DJ e Dessy DJ e Dessy DJ e Dessy Mate gostosa na sua budinha, vai Acho muito legal, sabe? Peraí que eu vou pensar Ai, eu tô nervosa Ai, eu tô nervosa A piroca é do, viu? Mas sertão da minha Eu tô na rosa Eu tô na rosa A piracadu A piracadu Mas é tão na minha Eu tô na rosa Eu tô na rosa Eu tô na rosa Mas é tão na minha Mas é tão na minha Mas é tão na minha A piracadu Ai, eu tô na rosa Ai, eu tô na rosa Peraí que eu vou pensar Ai, eu tô na rosa Ai, eu tô na rosa A piracadu Mas é tão na minha Ai, eu tô na rosa Ai, eu tô na rosa A piracadu Mas é tão na minha Ai, eu tô na rosa Ai, eu tô na rosa A piracadu 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 A piracadu